É que os passarinhos já têm novo cantar Aprenderam só de ouvir, oh, ai Sem ninguém os ensinar Aprenderam só de ouvir, oh, ai Sem passaros à vidigueira Sem passaros à vidigueira Sem ir te ver ao fantame Aprenderam só de ouvir, oh, ai Grossi nobre, migo, cranki E nem quero nem mangando Dizeré que aos de ninguém Quem partilha de soldados Oh, ai Quem fica soldados Tem E aí Grossi nobre, migo, cranki Ao passar, passaré Aprenderam só de ouvir, oh, ai Sem passaros à vidigueira Sem passaros à vidigueira Sem ir te ver ao fantame 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 Sem ir te ver a du professions